Durante o touro mecânico na festa do líder de Gustavo, no BBB, a Bruna Grifal acabou se descuidando e deixou a sua bunda de fora enquanto estava usando o brinquedo. A segunda festa do brother que ganhou a prova do líder seguidamente é do tema Coutry e como atração, os confinados acabaram ganhando um touro mecânico assim para se divertir. Na primeira tentativa, a Bruna ficou 24 segundos no brinquedo e quando caiu, o seu vestido já havia subido todo para cima, assim pegando a sister totalmente desprevenida. Por sua vez, o Gustavo estava de costa quando imediatamente se virou para trás, assim observando a Bruna pulando em cima do touro. Na segunda tentativa, a atriz Mavila tentou avisar a Bruna que ela estava com o bumbum pulado de fora, mas mesmo assim a Bruna não quis saber o que a Mavila estava dizendo e continuou ali pulando em cima do touro. A Bruna chegou até mesmo a revelar para Bruna que jurou que teve uma hora que sua bunda estava pulada de fora e chegou até mesmo a dizer que a sua Bruninha estava também aparecendo todinha pulada de fora da calcinha. Por sua vez, o cowboy que estava no momento acabou parando e olhando a situação toda, a Kay percebeu e acabou encostando mais de junto. Ela acabou brigando com o Gustavo que estava olhando para a bunda e a coisa de Larissa que estava tudo pulado de fora. Vale ressaltar, pessoal, que a Bruna também estava literalmente bêbada e já na festa. Ela já estava ali fora de si do que estava acontecendo ali, mas segundo a Kay, a Kay acredita que a Bruna estava fazendo isso para provocar o cowboy. Agora, nessa situação toda aí, pessoal, eu acho assim que os dois são errados aí, né? Tanto a Bruna quanto o cowboy, que na verdade o cowboy é homem e o homem olha mesmo aí, só se a gente cegar o homem de não olhar para outra mulher, né? Mas infelizmente isso é inevitável aí. E eu acho que Bruna também deveria se dar o respeito, né? Já que o cowboy está namorando sério aí com a Kay dentro do reality show. Então ela está causando aí, está querendo causar uma separação entre os dois, né? Entre a Kay e o Gustavo, o que não é certo. O Christian acabou procurando aí a ex-rival para falar do jogo. Em conversa com o cara de sapato, ele expôs como a Amanda se tornou um alvo dele do quarto fundo do mar, já falando com a própria Amanda. A modelo deixou claro que não foi o responsável por ele ter ido ao quarto paredão. Quando conversou com Bruna, o Christian disse que ainda sente carinho pela atriz, mas manteve a narrativa que nunca mentiu para ela. No papo, e no papo ainda, a Bruna pediu para Christian, para Christian assumir que ele tinha errado e que ele mentiu sim para ela. Mas o brother não abriu mão da sua versão da história e disse que nunca mentiria para a Bruna aí. A Bruna então disse, só de você não acreditar e assumir para você mesmo, cara, você mentiu para mim. O que eu fiz para você mentir para mim? Assim completou mais uma vez a Bruna aí para o Christian. O Christian então respondeu, o que eu menti para você, velho? Eu já te perguntei várias vezes aonde foi que eu menti. A Bruna então disse, você mentiu olhando no meu olho, Cris. Só de você me passar informação falsa de graça, sem direito a nada, você já mentiu para mim. Assim completou a Bruna. O Christian então prosseguiu, mano, informação falsa é uma coisa, mentir para você é outra. A informação falsa pode ter sido que eu não entendi direito ou não ouvi direito. O Christian então prosseguiu sustentando a sua versão da história que tinha contado. Em sua fala, ele ainda afirmou para a Bruna que tudo que trocou com a atriz foi carinho mesmo e que nada queria em troca. O que eu troquei contigo, Bruna, foi carinho. E o que eu troquei com a Paula foi jogo. Aquilo do selinho da Paula e falar que eu tinha medo de você, soubesse de alguma coisa, aquilo ali foi tudo joguinho. Mas o que eu sinto por você mesmo é carinho mesmo. E eu quero a sua amizade aqui dentro e lá fora. Só se você quiser algo a mais aí. Assim prosseguiu o Christian mais uma vez para a Bruna aí, né pessoal. Agora pessoal, vale ressaltar que durante o bate-papo com o Christian e a Bruna, o Christian ficou mais de meia hora conversando, se explicando para a Bruna, olhando para a boca dela, pessoal. O Christian estava doidinho aí para beijar a boca da Bruna, né. E vale ressaltar que esses dias aí dentro do BBB, em conversa, né, quando os dois estavam bem próximos aí, o Christian chegou a dizer que gostava de princesinha como a Bruna Grifão. A Bruna Grifão, ou seja, deu logo uma cortada no Christian e disse, né, que ela não é princesinha, mas sim um demônio, pessoal. É isso mesmo. E o Christian continuou rebatendo que ela sim era uma princesinha. Mas então, pessoal, o que vocês acham aí dessa situação toda? Agora, pessoal, é de tudo aí que o Christian fez no BBB, né, de ter feito essa malacutaia toda de mentirada aí para os brothers. Mas eu acho que o Christian realmente está gostando aí da Bruna Grifão no BBB, pessoal, porque ele não tira os olhos dela. Já comentou isso aí para alguns brothers da casa que gostam da Bruna, que estão afim da Bruna. Mas parece que o Christian não faz o tipo de Bruna, né, pessoal? Já que Bruna, já que eu percebi que Bruna aí gosta dos filhinhos de papai, né, daqueles mais novos, né? Tipo o Gabriel, por exemplo, que ela ficou. Não do jeito de Christian, que já é homem formado aí, né, pessoal? É a minha opinião. Então, eu acho que para a Bruna o Christian não faz o tipo dela aí, né? Já para a Christian disse que faz. Então, parece que o Christian vai sair do BBB sem ficar com a Bruna aí. Agora já comente aqui, pessoal, logo abaixo deste vídeo, se vocês tipam este casal aí ou não no BBB. Será que ainda tem chance de um possível relacionamento aí entre Bruna e Christian no BBB? Já desce aqui abaixo, deixe as suas opiniões e a gente volta depois com mais conteúdos aí para vocês.